Olá, começa agora o JBR News e hoje a notícia de Brasília nesse fechamento de semana são os novos ministros do novo governo. Rodolfo, muita novela até aqui, muito balão de ensaio, muito nome que foi colocado como certo para descartar depois. Pois agora o fato é, hoje de fato o novo presidente, ou presidente eleito, melhor dizendo, anuncia parte do seu ministério. O que vem por aí, Rodolfo? Pois é, então ele realmente fez muito isso, balão de saio, sentir ali o clima, falar, dar algumas antecipadas para ver as reações e aí, enfim, parece que amadureceu algumas coisas e resolveu, então, fazer alguns anúncios hoje. Então, assim, o nome mais importante dessa primeira leva, ou os nomes mais importantes dessa primeira leva, são o ministro da Defesa. Que, aliás, temos que fazer um registro. Este conteúdo deu em primeira mão, antes de toda a mídia nacional, que seria justamente... José Múcio Monteiro. Conversamos aqui com ele, eu tinha conversado com ele, e nós falamos aqui da escolha que realmente parece que vai se confirmar daqui a pouco. O presidente Lula dá uma entrevista às 10 horas dessa sexta-feira para fazer esse anúncio. É, e vamos lá, e tem mais coisa. E o outro nome importante que deve ser anunciado hoje é Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. E aí, nesse caso, você estava falando de balões de ensaio, o Lula fez muito isso. Foi jogando, testando, houve reação, ele insistiu. E aí, as informações é que hoje, lá na famosa Faria Lima, o nome do Fernando Haddad já estaria, como eles gostam de dizer, precificado. Quer dizer, hoje já não é mais uma surpresa que ele provavelmente vai ser anunciado ministro da Fazenda. Aí, para compensar isso, mas não deve sair hoje, um nome mais técnico no planejamento. É, e essa história do Haddad, inclusive, vale a pena a gente só fazer um adendo para que você que está do outro lado entenda um pouco melhor. Ele, de fato, é o cara do Lula. O Lula é o ministro da Fazenda, não é o Haddad. O que o Lula, quando coloca o Haddad, quer demonstrar para todo o mercado é que quem vai determinar a política econômica é ele. O Haddad é um braço do Lula dentro do Ministério da Fazenda, que, como você lembrou, não será mais economia. Vai ser desmembrado para planejamento e desenvolvimento industrial. Essa é a ideia de fazer novamente um ministério repartido, até porque quer colocar pessoas com pensamentos diferentes. Claro, para poder, inclusive, fazer essas compensações aí. Mas o mercado, a gente não vai entrar nesse detalhe agora, não está aceitando muito bem a conversa. Mas vamos lá, tem mais nome, tem mais nome. É, então, deve, então, ser anunciado também para o Ministério da Justiça o ex-governador do Maranhão, o senador eleito Flávio Dino, o Ministério da Justiça vai unir a parte de segurança. Havia uma discussão de desmembrar, não vai desmembrar, então vai ser Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o ministro vai ser o Flávio Dino. Ele ainda vai, deve anunciar também o embaixador Mauro Vieira, que já foi ministro das Relações Exteriores no governo Dilma para o Ministério das Relações Exteriores. Enfim, os nomes principais são esses. Pode haver outros anúncios. Tem a história de Rui Costa, ex-governador da Bahia, que é ministro da Casa Civil. Temos também as possibilidades, essas não devem ser anunciadas hoje, mas já está se falando em Brasília, em especial nos bastidores, que já teria nome para o Ministério do Meio Ambiente, que é Marina Silva, já teria também para a parte de desenvolvimento social, que é justamente quem apoiou o Lula. Simone Tebet. Simone Tebet. Tem uma conversa de que Celso Amorim, ex-chanceler do Brasil, justamente no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, voltaria, mas para um cargo estratégico, a famosa Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. E no caso do desenvolvimento social, isso é uma coisa que a gente, inclusive, também já falou aqui, vamos confirmar para ver se de fato isso vai acontecer. Simone Tebet indo para o desenvolvimento social, que é uma área que o PT também queria, há uma possibilidade de que o combate à fome saia do Ministério do Desenvolvimento Social e passe, então, para o desenvolvimento agrário. Seria, então, criado um Ministério do Desenvolvimento Agrário e Combate à Fome e esse Ministério poderia ficar com a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que é do PT. É, isso aí não vamos entrar porque o tempo nosso já terminou, inclusive o barulhinho aqui já nos avisou. De qualquer maneira, aí está um ponto crucial que nós, na semana que vem, iremos analisar, que é a questão do PT contra os possíveis aliados, porque existe uma guerra interna. Mas aqui acabou por hoje, lembrando que temos Brasil, Rodolfo. Temos Brasil, Brasil e Croácia, meu palpite é 3x0 Brasil. Opa, otimista. Eu quero é ganhar e passar de fase, que dê tudo certo. Agradecemos a sua audiência, nós, imagem e credibilidade. Agradecemos também o nosso grande parceiro, o Jornal de Brasília, que, como homenageamos nessa semana, está completando 50 anos de história na capital federal. Parabéns para o Jornal de Brasília. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto